Música Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade Aqui no seu canal Banda Show Música Fanfarra Achei Magalhães Em julgamento Música Sim, senhor Música 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 Olha, nós vamos informar o pessoal que está aí em cima que não pode estar aí, a não ser que a gente tenha um credencial, a gente não pode ter público, tá? O nosso evento está sendo transmitido para o Brasil inteiro e a definição é, não pode estar na arquibancada, não teve credencial, não pode estar, por favor. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.